Funcionários da Londrina Iluminação, antiga Sercontel, Sercontel Iluminação, sabe que trocou o nome, né? Agora é Londrina Iluminação, trabalham na finalização da decoração de Natal no Lago Cabrinha, na Zona Norte. Está sendo construído ali um túnel de luz às margens do lago, próximo ao letreiro Eu Amo Londrina. A estrutura metálica terá ao todo 6 metros de altura, 18 metros de comprimento e 11 metros de largura, com cordões em LED, branco e amarelo. A decoração tem uma proposta diferente e a iluminação deve ser acesa já nos próximos dias.